Fala galera, olha eu aqui mais uma vez com o vídeo para falar novamente sobre um aplicativo que te possibilita assistir canais pagos e abertos no seu Android e outra também te permite transmitir o que você está assistindo para sua Smart TV, ou seja, para sua TV com acesso Wi-Fi vamos lá gente, primeiro vamos na configuração do nosso celular e vamos lá em segurança e vamos ativar a opção fontes desconhecidas assinale essa opção, bom gente, fontes desconhecidas, permite a instalação de aplicativo a partir de outras fontes distintas ou seja, te permite baixar aplicativos fora da Play Store bom, vamos lá, você vai vir no seu navegador, pode ser o Google, pode ser o Chrome, pode ser o seu Browse qualquer um navegador que você use, você vai colocar baixar live stream player esse nome aí, baixar live stream player vamos na primeira opção da pesquisa, no primeiro resultado bom, aqui está a página, né, vocês vão descendo, 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 está falando sobre o aplicativo e tal e vocês vão vir aqui, link para baixar, vocês vão clicar na primeira opção vai te redirecionar para a página da ADFRI, o que é que vocês vão fazer? por favor, espere, 5 segundos espere, os 5 segundos passarem, passou, fechem a propaganda somente isso que vocês vão fazer bom, fechou a propaganda vamos lá fechou a propaganda é porque está traduzindo aqui a página eu coloquei a opção de traduzir a página quando está em inglês para português bom, baixou no seu celular você vai instalar, se aparecer assim na tela do seu celular, logo para instalar se não, você vai na sua pasta de downloads provavelmente seja essa às vezes em Samsung está aqui nos arquivos você tem que procurar lá a página de downloads e clicar no Live Stream Play Pro 3.5 e instalar eu não vou instalar porque eu já tenho bom, é muito fácil, muito prático, muito bom mesmo vocês vão clicar nele e depois de instalados bom, vocês vão fazer um login vocês podem, bota aqui vamos voltar aqui vocês vão vir aqui, tem Home OpenStream Logout vocês vão colocar Logout e é porque vocês vão fazer ou um e-mail novo ou então logar no seu Facebook eu vou logar no meu Facebook já me achou e pronto vocês vão colocar aqui tipo Viva que é pago fez a pesquisa vai lá em buscar pronto apareceu vários Vivas aqui Viva Português Viva Português Viva em Português HD Viva Português TV vou clicar em HD da Play e iniciou o Viva e iniciou o Viva né gente vocês podem procurar também por Multishow tá aqui Multishow em HD Multishow em HQ vamos lá no primeiro da Play começou o Multishow diversos é telecine telecine tem vários vocês vão no que vocês quiserem né escolhem o da preferência de vocês bom Bianca eu quero transmitir para a minha TV vocês vão clicar em cima dele e tá aqui Play on DLNA e ele vai fazer a pesquisa da sua TV a minha já achou TV Samsung vocês cliquem em cima e vai reproduzindo a sua TV bom gente é outra coisa vocês podem procurar por telecine vamos lá de novo achou clica aqui nessa estrelinha que vai tá assim ó vai tá apagada vocês clica nela bora botar aqui de novo que eu saí clica nela pra ela ficar amarelinha que aí vai vocês vão salvar uma playlist dos seus canais que vocês mais gostam tipo assim clicou no resultado da pesquisa na estrelinha pra acender quando vocês saírem vocês só colocam aqui live que vai tá os seus canais assinalados com a estrelinha como favorito com a estrelinha ela vai tá acesa não é preciso você buscar toda hora pelo nome só é vocês virem em live que vai tá lá seus favoritos aqui Disney Junior vamos dar play é tipo uma playlist de canais tipo não é uma playlist tão vendo eu cliquei na estrelinha não preciso ficar procurando toda hora vamos lá HBO é pago também né mas também tem o SBT aqui vamos clicar SBT Globo recorre TV aqui SBT interior de São Paulo tão vendo que eu coloquei a estrelinha pra ficar acesa pra mim não precisar buscar mais por nome só ir lá nos meus favoritos em live bom e tá aí pegando o SBT gente esse aplicativo é muito bom é muito top é live stream play é muito fácil de usá-lo muito fácil de instalá-lo muito bom gente quem gostou dá um like aí no meu canal compartilha também se possível e se inscreva que sempre vai ter vídeos novos para vocês tchau tchau galera até a próxima